O Ronaldinho, o Gaúcho, o Rivaldo, os nossos alas estão muito bem marcados, é difícil sair com eles. Aí o Cleberson, está muito ativo no princípio do jogo, toca bem para o Ronaldinho, deixou passar para o Gaúcho, o Ronaldinho partiu, tocou para ele, saiu o Ronaldinho, tocou de lado, a bola passa do lado da trave direita. Mas é por aí, momento da jogada, passou lotado o Oliver Kahn, mas a bola foi para fora. Aí chegou ali com condições de gol à seleção brasileira pela primeira vez. Com o Caneleiro e tudo doeu desse jeito. Mas lá vai ele, vai para cima da defesa. Ronaldinho Gaúcho, botou para o Ronaldinho, ajeitou ainda, ele saiu o goleiro, tocou o Kahn para fazer a defesa.